Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É. Éramos amigas. Não. Era tão divertido porque eu contava uma história e você esquecia dela. Aí eu contava de novo várias e várias vezes. Era uma coisa sobre o quê mesmo, hein? A gente procurava uma coisa. Era sobre uma concha ou... Não. Sobre uma ostra? Não. Molusco? Não. Uma coisa, eu acho, não? Não é. Eu não quero que elas me toquem. Acabou. Tudo bem. Todo mundo faz isso. Mãe! Pai! Grita mais alto, Dori. Mãe! Pai! Dori, pare de gritar. Vai acordar alguma coisa perigosa? Ai, caramba! Ai, não. Não tô vendo nada. Pra onde a gente tá indo? Pra direita! Esquerda! Não, não, não. Direita! Você dirige bem, Rei. Dori. 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 E é uma cada história. É muito importante! É mais uma história, cá. É mais depois de lembrei? Amém. Não, não estou ficando? Um para a mãe e tia? Não tenho uma janela da cidade. Nunca carteira. Quanto? Vai mostrar uma a minha cura. Mas vou abrir a minha cura. E os pocais nisso. Sim, eu estou feliz! Olá, eu sou Dory! Você não lembrava sobre o que falhamos? Não, nada, sobre o que falhamos. Mãe? Tate? Você está indo para você. Tate? Como? Eu vou me deslizar. Ela vai se deslizando todo oquean. Semelho? Sim. Bem, dá-lhe para o local. Eu sinto muito triste. Bem, desculpem. Por um maravilhoso. Não gostam de me deslizarem. Não há nada. Não acontece. Não tem nada. Semelho. Mãe? Dory, pode haver algo de bom. Oh, não! Tiração de Dory. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Gerold, não há nada. Gerold, não há nada. Marque, 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 marque. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Espere a ver. Espere a ver. Tchau, tchau.